Olá meus amigos, aqui é André Leão do canal Vida de Pescador Pontos e Encantos. A dica de hoje é com relação a folhas. Folhas? Sim, folhas. Então, rode a vinheta. Dando sequência, se você tem um quintal, é claro, um espaço, uma granja em si, que você rola com fogo, junte suas folhas, não perca, junte-as, que nesse meu caso aqui, vai servir para cobrir o minhocário, entendeu? No período de sol, tem que ter sombra, no período de chuva, também a cobertura para as minhocas. Certo? Vai isso aqui, é claro que as minhocas, vai servir de cobertura e também elas comem, né? Alimentam-se. Essas folhas são carambola, pitanga e vamos pegar de abacate também. A fruta que você tiver em casa. Aproveita tudo, entendeu? Não vai com areia, pode observar aqui, aproveita tudo. Vou demonstrar aí, ó. Vendo como é prático. A importância das folhas, não jogue-as, faça seu minhocário, compostagem aí, ó. Show de bola. Show de bola. Já estamos concluindo essa parte. Depois vamos dar sequência aqui. Então, vou mostrar agora, colocando o minhocário. Já acompanhem. Dando sequência, colocando o minhocário. Lembrando que esse adubo aqui está bem pertinho de ser retirado. Mas tem ainda frutas, legumes e vegetais. Então, ó. Fazer a cobertura. Vamos mostrar, colocando mais. Já acompanhem. E dando sequência. Mais folhas. Folhas e folhas e folhas. Começando o nosso inverno. O clima agradável de nossas cidades. Não sei se vocês estão escutando. Cigarra. Né? Cigarra. Inseto. Já falei sobre cigarro. Com relação a cigarro. Folhas, 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 folhas. Vamos mostrar a sequência. Estamos novamente. Folhas. Aqui já tem abacate. Aqui pitanga. Carambola. Show de bola, gente. Ali, ó. Também vai para compostagem. Também, viu? Não perca nada, gente. Não perca nada. Show de bola aqui. Show de bola. Vamos mostrar. Colocando. Concluindo, né? A parte do canteiro. das miocas. Continuidade. Olha aí. Cobrindo aqui os vegetais. E assim, gente. Sucessivamente, né? Você vai colocando camada de folhas, de vegetais, fruta, legumes. Vai colocando, colocando. A importância das folhas. Show de bola. E aproveito aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Bem rapidinho. Só um pouquinho. Com relação. Algumas miocas que já estão aqui. Boas para pescaria. Olha aqui, ó. Olha o show. Olha. Está vendo aí, gente? A importância. Aproveita tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. É mexendo e aparecendo. Olha aí. Olha só. Quantas minhocas. Olha. Vou botar essa folha aqui, ó. Exemplares. Excelentes aí, ó. Para a sua pescaria. Canteiro. Plotado. E aí, vamos finalizar. Mostrando aí a importância das folhas. Não perca essas folhas. Se por acaso você não tiver espaço, tudo bem. Mas se você tiver um espaço, faça isso. Você vai ter um adubo. Nota 10. Né? As minhocas, né? E outros animais que vivem também com as minhocas. Que aí vão alimentando-se e suas fezes, né? Vamos transformando, chamamos de humus. Né? Até a próxima, se Deus quiser. Escuta a cigarra. Inverno. Graças a Deus. Chegando em nosso estado. O Nordeste. Brasil. Tchau.